Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Então galera, vamos ver que é mais uma live no canal, estamos aqui hoje com três Especiais aí, convidados, um deles é o Chico Néado, um do Fopo Olha, eu nem tô indo na mansão, hein Eu também tô indo na mansão, vem junto, vamos encher o cara sarrafa Tá ligado que nós vamos te quebrar, Mônica Bora, tamo aqui já, mete a porrada nele, vai, mete a porrada nele Vai, mete a porrada nele, vai, 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 mete a porrada Pega, pega, pega Ai, ele pegou a arma, ele pegou a arma, perdeu Sai daí Dá pau nele, dá pau nele, pau nele, pau nele, pau nele Eita da puta Palavras salvas na live Ajuda Roger Segura a peça, velho Pega a arma, cara Senta o sarrafo nele, mano Para Para Pega a arma Ajuda Para Para Pega a arma Eita da